Olá, o programa A Bem Destaque desta semana está começando e você vai ficar por dentro de tudo o que rolou no evento em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha. Fique com a gente! O número de processos que tramitam no Judiciário relativos à violência contra a mulher já chega a quase um milhão. Só na Baixada Santista já são mais de 1.800 inquéritos instaurados somente este ano. Para debater este tema e marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha, a Comissão da Mulher Advogada da UAB Santos promoveu um evento no dia 7 de agosto em parceria com a Prefeitura. O encontro foi realizado no Teatro Guarani em Santos e contou com palestras de especialistas no assunto. Veja mais detalhes na matéria. Doutora, tudo bem? Quantos inquéritos já foram instaurados só este ano aqui na Baixada? Então, na cidade de Santos, que é a delegacia que nós trabalhamos, nós já instauramos 600 inquéritos policiais este ano. Nós ainda temos inquéritos do ano de 2017 em andamento, o que leva a quase 1.500 inquéritos em andamento. E esse número de inquéritos, ele vem crescendo muito? Então, infelizmente, a cada ano nós temos um número maior de inquéritos, maior de registro de ocorrências. Quais são as maiores queixas das mulheres que são vítimas? Então, os crimes que normalmente mais ocorrem são as agressões físicas, que seriam as lesões corporais e a contravenção de vias de fato. E as agressões psicológicas, que normalmente se enquadram nas ameaças e nas injúrias e nas difamações. Você percebe que as mulheres estão tendo um pouco mais de facilidade, menos receio em procurar uma delegacia? A gente percebe que elas estão mais seguras para fazer a denúncia. E, de fato, é essa a ideia da Lei Maria da Penha. A gente percebe que hoje é muito mais fácil a mulher conseguir essa informação. Então, ela tem um celular, ela tem uma vizinha, ela vai ao posto de saúde. Então, ela consegue obter essa informação de uma maneira mais fácil e mais rápida. Obrigada pela entrevista. A gente aguarda. Tem muito mais por aí. Dinah, tudo bem? Tudo bem. Quais foram os avanços que essa lei trouxe? Olha, os avanços... Primeiro, considerar, ficar aí considerado que a violência contra a mulher é crime, né? Para o nível de detenção, para que as mulheres se conscientizem, denunciem e que as mulheres se encorajem. A gente sabe que é muito difícil. A denúncia tem uma série de questões que envolvem isso, né? Família, filhos, dependência econômica, financeira, muitas vezes afetiva. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha, né? Hoje aqui, a gente nesse evento... Hoje à Noite também tem outro evento... É uma lei extremamente conhecida. É uma lei que ficou... Foi muito divulgada, inclusive, pela mídia. Então, todas as pessoas conhecem, né? E sempre que há um crime, quando você vai publicizar esse crime, você menciona a lei. Então, isso é uma lei que todas as pessoas conhecem e podem usufruir, na questão da mulher, a violência. E essa lei tem tanta força, ainda mais por conta da repercussão na mídia. Quais são os problemas que são mais enfrentados pelas mulheres? A gente costuma chamar atenção para os comportamentos abusivos. A violência, ela é um processo. Nunca você tem uma relação, digamos, tranquila e, de um dia para o outro, ele te agride. Não. A violência, ela começa com... Xingando, humilhando, tapas, pequenas agressões. Então, que a mulher fique atenta, né? Aos primeiros sinais e denuncie. Muito obrigado. É isso aí. As mulheres têm que ficar atentas. Já são vários os sinais. A própria Diná comentou alguns e vai ter muito mais pela frente. Doutora Isabela, prazer mais uma vez. Com relação ao evento de hoje, o que você tem a dizer? Bom, prazer estar aqui mais uma vez hoje. É mais uma data muito importante, porque nós precisamos conscientizar, orientar muito a população. Fatos recentes, como o assassinato aí da Tatiana Spitzer, mostram pra gente a importância do tema. Não é mimimi. Então, é realmente, a gente precisa de muitas ações. Falar muito, conversar muito e dar muito exemplo nas nossas famílias. Conversar com essa geração mais jovem e respeito sempre. Nada de violência, nada de desrespeito, nada de preconceito. E apesar dos casos de violência contra a mulher terem aumentado, as mulheres estão mais confiantes em procurar os seus direitos. Há que se comemorar? É difícil dizer isso, né? A gente comemora o fato das mulheres terem mais coragem, né? Mas, infelizmente, a violência não é fato pra ser comemorado, né? Então, realmente é uma questão de esclarecimento, empoderamento dessa mulher pra que ela tenha essa coragem de denunciar, de sair dessa rotina opressora. Porque, na verdade, existe aí um movimento onde ela fica presa, né? E ela não consegue sair porque a violência, ela também é emocional e ela acaba sendo constrangida ali e ela não tem forças pra sair. E é isso que a gente precisa apoiar e ajudar ela a sair desse círculo vicioso. A Comissão da Mulher Advogada aqui da UAB de Santos, ela é muito ativa. Quais são as outras ações que estão aí por vir com relação à lei Maria da Penha, à defesa da mulher? Nós fazemos ações pontuais. Então, no Dia da Mulher, nós tivemos uma conscientização sobre a mídia. No Dia da Alienação Parental, nós comemoramos aqui com uma ação muito grande no Teatro Guarani. Hoje, que é o aniversário da lei Maria da Penha, estamos aqui falando sobre violência. E vamos ter outro grande evento no Outubro Rosa, onde nós falamos de saúde da mulher, né? E essa questão também de qualidade de vida. Doutora, pra quem tem dúvidas, como que a família dessa mulher vítima de violência pode ajudar de alguma forma? Ela deve interferir, ela deve... Ela deve interferir sempre, procurar estar presente, ver o relacionamento. Aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, não é mais assim. A gente precisa estar apoiando, estar interferindo pra poder salvar essa vida. Tá certo. Obrigada pela atuação da comissão. Vamos acompanhar o evento e obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O AB agradece. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando e esclarecendo ao seu lado. Obrigada. Fica com a gente que ainda tem muito mais coisa acontecendo hoje por aqui. Doutora, tudo bem? Me diz uma coisa, quais são os principais motivos que impedem uma mulher de fazer a denúncia? Nossa, são vários motivos, características que a gente pode dizer femininas. Uma delas é que nós mulheres somos um tanto onipotentes. Nós acreditamos também, o que é positivo, mas tem seu lado negativo. Nós acreditamos também nas mudanças e nós acreditamos, então, muitas vezes, que essa violência, que somos vítimas, vai se modificar. Então, nós temos um ciclo de violência, um aumento de tensão, a promessa de que isso não vai se repetir. E aí, nós entramos com a nossa parte de acreditar que isso não vai se repetir. E depois, novo ciclo de violência. Então, é importante nós pararmos, ou melhor, acreditarmos nos limites que nós temos, né? E não termos a tolerância como uma qualidade acima, às vezes, da nossa própria vida e da nossa própria segurança. Exatamente com relação a controle e limite, a mulher é um pouco controladora, né? A gente acha que vai conseguir dar uma mudada na situação. E qual que é a hora certa? Tem um momento em que fale, aí é o limite, é a hora de procurar ajuda, de fazer uma denúncia. Como a mulher consegue se identificar nesse momento exato em que ela precisa de uma ajuda? Bom, primeiro, a gente deixar esse limite menor, né? Então, qualquer sinal de desconsideração, qualquer sinal de algum tipo de violência física ou psicológica, ou seja, de uma invasão, qualquer ameaça à nossa autoestima, nós temos que nos escutar. Ainda que verbal? Ainda que verbal, sim, porque em geral começa uma situação verbal. Aí a gente acredita que vai mudar e a gente acredita que isso vai se consertar, mas na maioria das vezes não se conserta. Então, o limite é não ter limite, é antes. Exatamente. E como deve ser feito um acompanhamento dessa vítima? Além do acompanhamento psicológico, que é essencial, família, amigos, todos devem ajudar? Com certeza, né? Nós precisamos contar cada vez mais com a solidariedade e com uma rede efetiva de proteção e de empoderamento. Essa é uma palavra que nós temos escutado cada vez mais, ou seja, de empoderamento. A nossa autoestima não pode mais depender do aval dos outros. A nossa autoestima tem que depender o quê? De nós mesmos e desta rede que nos reconheça como sujeitos de direitos. E não, sim, que seja sempre a mulher reconhecida como aquela que tem a paciência infinita, a tolerância infinita e que aguenta muita dor. Tá bom que a mulher tem uma tolerância, é, a mulher tem uma tolerância grande à dor, a mulher é muito forte, é muito onipotente, mas essas qualidades não podem se voltar contra nós mesmos. Nós precisamos usá-las em nosso benefício. São 12 anos da Lei Maria da Penha. Houve muita evolução e não vamos dizer que vamos comemorar, mas ao longo desses 12 anos a gente está com uma força, né? Mas sem dúvida nenhuma isso é um movimento que não é só brasileiro, esse é um movimento mundial. Nós vemos as mulheres reivindicando o reconhecimento do valor e, sobretudo, o reconhecimento das diferenças. Nós passamos alguns anos tentando atingir o que era o modelo dos direitos masculinos, né? Que era o prevalente na sociedade. Então, o modelo nosso era o masculino. E agora nós temos que reivindicar o direito à diferença. E nisto, o reconhecimento das competências que são mais femininas, não exclusivas, né? Mas mais femininas, inclusive o reconhecimento de todo o trabalho que se faz, o trabalho doméstico, o trabalho na criação dos filhos, o valor da maternidade. Então, com relação à igualdade de direitos, nós não podemos deixar homogenizar ou acabar com as diferenças. Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas agora o evento vai começar. A doutora é palestrante hoje aqui. Então, fica com a gente, acompanha tudinho, que ainda tem muito mais. Doutora, muito obrigada, um bom evento e parabéns pelas iniciativas. Vamos lá, a iniciativa da UAB, parabéns. Audrey, bom dia. 12 anos da Lei Maria da Penha, né? Já foram muitas as conquistas. E eu estou sabendo que hoje à tarde vai ter mais alguma coisa acontecendo. Você pode contar para a gente o que é mais uma vitória, algo a se comemorar? Sim, muitos avanços já ocorreram. A Lei Maria da Penha completa 12 anos. Dentro desse período, nós conseguimos caminhar bastante. Porém, a gente ainda enxerga que a gente precisa avançar. Qual o sentido? Sentido de estruturar melhor a Delegacia da Mulher, para que as delegadas possam aí fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, pensar em outras ações, como já vem ocorrendo com o trabalho belíssimo da doutora Fernanda. Mas a gente precisa olhar como nós podemos apoiá-la. Então, a gente vem com uma parceria com a Ordem dos Advogados de Santos, Câmara e UAB Santos, para o envio de um ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de uma vara especializada para as mulheres na nossa cidade, aqui em Santos, que são muitos os casos de violência doméstica. Só que em Santos, já são mais de 1.800 inquéritos instaurados. É um número grande. Então, acho que essa iniciativa vai realmente ajudar. Com certeza. Em 2016, foram 1.500 casos. Em 2017, 1.700. A gente, 1.700, 1.800. Neste primeiro semestre, a gente já está atingindo aí quase mil boletins de ocorrências feitos sobre violência doméstica. Então, é um olhar que a gente precisa ter diferenciado realmente. E a instalação desta vara vai fazer com que a gente tenha uma celeridade maior na análise desses processos, que hoje são encaminhados a seis varas criminais, o que causa uma morosidade. E nesses casos, nós precisamos de uma urgência. E a vara vem para isso, então, para ter esse olhar especial àquela mulher que foi vitimizada. Doutor, 12 anos de Lei Maria da Penha. É muita honra, ainda mais, saber que a UAB está organizando, em parceria com a Prefeitura, um evento como esse. O que o senhor acha desse evento e do que ele pode trazer, dos benefícios e do quão as vítimas se sentem acolhidas em saber que a lei está aí e está ajudando tantas mulheres? Pois é, nós sabemos que ainda existem muitas mulheres injustiçadas, muitas mulheres que ainda têm receio em fazer a denúncia. E a Lei Maria Penha e a divulgação e essas palestras vêm a esclarecer o que efetivamente é. Então, é um projeto que a Comissão da Mulher Advogada, junto com a Prefeitura, fazendo, levando informações às cidadãs, aos cidadãos, até para que o homem também tenha que saber, para evitar algum excesso, que ele possa ter conhecimento, não do ser mais frágil, mas sim de uma questão que era antigamente que ficava em quatro paredes. E eu acho que a sociedade precisa aprender a ter respeito, a ter respeito por todos e a saber exatamente quais são os seus direitos e quando começa o direito do outro, acaba o seu. Então, essas são palestras que vêm acrescentar a divulgação, a demonstração a que possamos ter um país mais justo, a que possamos ter um país mais legal. Então, é isso que nós queremos sempre, divulgar e fazer com que a sociedade possa cumprir os seus deveres. E especialmente no dia de hoje, que a mulher se sinta mais fortalecida e acolhida. São 12 anos da Lei Maria da Penha. Doutora, 12 anos de Lei Maria da Penha e uma iniciativa dessa, hoje aqui no Teatro Guarani, uma parceria da OAB junto com a Prefeitura de Santos. Como a senhora enxerga esse trabalho, OAB, Prefeitura, para que seja divulgada uma lei tão importante quanto essa? Olha, bom dia a todos. A importância é que a mulher está começando a se desprender das suas raízes, porque o machismo sempre imperou. E acontece que com a Lei Maria da Penha, a mulher começou a engatinhar em busca da sua autonomia, da sua liberdade. Então, a importância da Lei Maria da Penha, dos 12 anos, que não foram fáceis, porque realmente ela foi repudiada, a lei, e não foi executada. Mas agora, eu entendo que está melhorando. E a importância é muito grande dessa parceria, porque a mulher independe de órgãos, instituições, e elas têm que se entrelaçar em busca da melhor forma da mulher viver. E em Santos, eu acho que essa parceria está sendo muito bem vista. Eu acho que a mulher cada vez mais está procurando, buscando. Se sentindo mais segura, né? Isso, mais segura. E então está buscando informações. E aí, como é que pode chegar a informação melhor? Então, é através das instituições, do município e tudo mais, Ministério Público, DDMs, né? E fazerem um trabalho de conscientização à cidadania e à população. E é muito importante. Eu só tenho a parabenizar. São iniciativas como essa que fortalecem e que fazem com que a lei possa ser efetivamente comemorada. Murilo, 12 anos de lei Maria da Penha, direitos humanos, são coisas muito interligadas. Qual a importância, como você vê esse evento hoje aqui, a OAB em parceria com a Prefeitura, num dia tão especial em comemoração à lei? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos, esse ano, vivendo um momento importante. São 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E várias outras declarações, outros comitês, outras ações integradas tentaram, ao longo desses 70 anos, reforçar os direitos da mulher de uma forma de igualdade na sociedade. E os 12 anos da lei Maria da Penha reforçam em lei aquilo que a sociedade precisa se conscientizar, que é reforçar essa conscientização de todos contra todo e qualquer tipo de discriminação contra a mulher. Social, de violência doméstica, moral, agressão física, enfim. Então, eu acho que é importante para a gente reforçar e cada vez mais a gente ter a consciência na sociedade em relação a esse assunto. É tudo uma questão de consciência e é isso que o evento de hoje quer passar para vocês. Doutora Cátia, ao longo desses 12 anos, quais foram os avanços da lei Maria da Penha? Tivemos avanços no seguinte sentido. Hoje já se olha a violência praticada contra a mulher doméstica e familiar como algo que precisa efetivamente ser visto com a importância que tem. Lembrando que a mulher vive num contexto de violência desde os primórdios dos tempos, só que antes não tinha a proteção da lei e agora tem. Estamos vivendo um momento de transformação também na cultura, no entendimento de que a mulher também tem direitos, não só deveres, e que todos devem ter direitos e deveres iguais. A partir do momento em que se vê a necessidade de termos mais delegacias DDM especializadas, mais juizados especiais de violência doméstica, mais casas-abrigo. Então a lei Maria da Penha trouxe esse olhar especial enfocado na questão das consequências da violência que se pratica. A mulher que é vítima de violência, ela reluta em ir para uma casa-abrigo, caso haja necessidade ou é um trabalho mais fácil? É que na verdade não existem muitas casas-abrigo, só que as estatísticas mostram que infelizmente muitas mulheres não denunciam, não notificam. As estatísticas mostram que apenas 10% dos casos são notificados. É muito pouco. E mesmo assim nós temos uma média de 11, a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro. A cada 11 minutos nós temos um índice de feminicídios alarmantes. Nos últimos tempos nós temos visto, mulheres que caem da janela, aconteceu no Paraná, aconteceu agora em Brasília, são três casos na última semana. Então nós verificamos que essa situação vem aumentando e as mulheres precisam ter coragem e acreditar que existe um sistema normativo que possa protegê-las, um sistema, uma rede de apoio, de atendimento. E isso nós estamos fazendo com esses eventos, como esse de hoje é muito importante, porque aí você já traz ao conhecimento de todos. O que aconteceu nesses 12 anos, em que nós evoluímos, o que nós temos que aperfeiçoar. Você me perguntou das casas-abrigo, nós temos pouquíssimas casas-abrigo. Por quê? A casa-abrigo, a função dela qual é? Justamente a mulher poder ficar protegida. Um preparo psicológico, talvez, né? Sim, é um atendimento, tem que ser um atendimento com psicólogo, assistente social, tem que ter área jurídica, é multiprofissional interdisciplinar, né? Então, porque essa mulher tem que ser vista como um ser humano, que está carente, psicologicamente afetada, com certeza. Ela precisa de acolhimento nessa hora, né? Você falou a palavra-chave. Esse acolhimento tem que acontecer por parte da delegacia, tem que acontecer por parte das casas-abrigo, tem que acontecer por parte de advogados que vão defender, do Ministério Público, do Judiciário. Então, essa forma de proceder, esse acolhimento é a palavra fundamental. A forma que você recepciona é o jeito que ela vai acreditar ou não no sistema. Então, nós temos que trabalhar isso, aperfeiçoar a lei. A lei tem sofrido algumas transformações para melhor, né? E, como tudo, né? Acho que é passível de aperfeiçoamento. E eu acredito que nós estamos caminhando muito bem. Existem órgãos, a OAB mesmo participa. Nós temos um assento junto à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar do Público da Justiça de São Paulo, junto com os demais partícipes, Ministério Público, Defensoria, secretarias estaduais, saúde, assistência social. É importante que todos se mobilizem, porque a situação de violência só vai ser resolvida quando cada um fizer o seu papel. Exatamente. Por falar num evento como esse, hoje aqui em comemoração aos 12 anos da lei, qual vai ser o tema da sua palestra? Eu vou trabalhar, justamente como nós temos uma psicóloga, eu vou procurar trabalhar os aspectos jurídicos e, mais do que isso, mostrar a importância dessa transformação cultural para entender que a mulher precisa do acolhimento e do tratamento e a família também, porque a família é afetada. A mulher sofre a violência, a família também sofre. Com filhos ou sem filhos, ela tem uma família, ela vai sofrer no seu ambiente de trabalho, ela vai sofrer as consequências da violência com o ser humano e onde ela estiver. Então, as medidas protetivas são muito importantes, é importante as de urgência, as que também coíbem o agressor de praticar determinados atos, o afastamento, a proteção patrimonial, a proteção em todos os aspectos. Mas é importante, a psicológica principalmente, porque você bem lembrou, mas é importante nós dizermos assim, eventos como esse aqui, e, aliás, eu queria parabenizar o Abia de Santos, eu já tenho jurisprudência aqui, eu já transitei julgado aqui em Santos, tantas vezes que aqui estou, mas estou e aplaudo a cada vez que eu venho, porque sempre são eventos, hoje é a lei completa 12 anos, quer dizer, você percebe que nós estamos aqui, como estivemos no dia 8 de março, então são datas significativas para uma subsessão, que tem um trabalho primoroso, eu quero cumprimentar aqui a nossa coordenadora regional, doutora Cátia Cação, da Baixada Santista, cumprimentar a doutora Isabela de Castro, todas as colegas que integram a comissão da Mulher Advogada, porque posso dizer que é um trabalho primoroso, de excelência e que está fazendo a diferença para melhor na sociedade pelos direitos da mulher. Agradeço, vamos continuar acompanhando. No dia 15 de agosto, às 11 horas, será promovida audiência pública com o tema Segurança Privada em Casas Noturnas de Santos. E no dia 16, às 18 horas, a palestra Tribunal do Júri Teoria e Prática e o curso completo de processo penal. Os dois eventos acontecem no auditório da Casa da Advocacia e Cidadania 1. Para mais informações, acesse o nosso site, www.absantos.org.br. O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar acompanhando a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Eu espero você terça-feira, às 21h30, ou na reprise, aos domingos, às 15h. Até lá! O ano é 1933. A data, 26 de março. Pontualmente, às 10h da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do Porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo e OAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na Rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca, e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior da Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subseção de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subseção, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever no curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar.